Hoje vamos começar um projeto de casa inteligente do início. Aqui, Paulo Bastos, da paulobastosdigital.com Esse projeto de casa inteligente do início já existe nos vídeos do canal. Só que ele está separado. Inclusive eu vou usá-los para exemplificar. Vamos começar então a trabalhar com a questão da conexão. Temos que entender que o fenômeno de casa inteligente é um fenômeno de casa conectada. Você tem vários dispositivos. Esses dispositivos só fazem sentido na rede. Se não tiver rede, nós não compreendemos a funcionalidade desses dispositivos. Por isso que nós vamos começar a implementar as redes. Que no nosso caso vão ser duas redes. A rede Wi-Fi e a rede Zigbee. A proposta do modem é trazer internet para a sua casa. Essa é a proposta. Ele faz bem. Então vem o segundo conceito de casa conectada. É você fazer uma rede Wi-Fi. Distribuir esse sinal de rede Wi-Fi para a sua casa. O canal propõe uma tecnologia dos Decos da TP-Link. Nós temos inclusive vídeo sobre esses Decos. Mas, sobretudo quem está chegando no canal agora, nós vamos fazer aqui uma ligação para vocês terem uma ideia. Como o modem da operadora não tem condições de fornecer um Wi-Fi verdadeiramente seguro e estável para os dispositivos de casa inteligente, Nós temos que ter uma rede Mesh. Nós vamos conectar esse modem à tecnologia dos Decos da TP-Link. Se nós temos o modem, temos o Deco da TP-Link. Vamos ligar e vamos para o software. No software, temos já vídeo no canal, vamos fazer isso. Vamos baixar o software da Play Store e instalar. Logo que você ligar Deco, o software vai reconhecer e vai ficar com um jeitão assim. Bem, aqui temos então o software, já com o Deco instalado. Quando você for fazer isso da primeira vez, o Deco vai fazer umas configurações básicas. Detalhe, ele mesmo faz as configurações. Ele só vai pedir a senha da sua rede. Feito isso, ele cria uma que nós chamamos de uma rede Mesh. Só para vocês entenderem a diferença que esse processo aqui já faz, se você tiver uma casa pequena e precisar de só um Deco, já aqui você pode instalar com segurança sem dispositivos de casa inteligente. Ok, vamos dizer então que você precisa de mais um Deco. como fazer? Esse aqui já está resolvido. No próximo, você vai posicionar ele no segundo andar ou seja lá aonde for que você queira. vai colocar na eletricidade e pronto. Como é que você vai instalar esse Deco? Aonde você vai instalar? Como assim? Aonde vai ficar mais bonito? Não. Você tem que instalar onde o sinal está mais fraco. E como a gente faz isso? Lembra do outro programinha? Quem está seguindo o canal vai lembrar. O outro programinha eu vou chamar aqui para vocês verem. Quem estiver chegando no canal agora, por favor, baixe esse programa. Está aqui, ó. Quem estiver chegando ao canal, por favor, baixe esse programa, tá? Está aqui, né? É o Wi-Fi Analyzer. Baixe esse programa que você vai conseguir saber na sua casa aonde o Deco deve ser posicionado para que esse sinal seja forte, esteja pronto para receber dispositivos de casa inteligente. O canal tem uma outra proposta de rede específica para casa inteligente, os dispositivos de casa inteligente, que é a rede ZigBee. Nós temos, inclusive, também, repito, vários vídeos já sobre a rede ZigBee e como criar a rede ZigBee. Já mostramos aqui, mas posso demonstrar de novo, tranquilamente, só para a gente ter um encaminhamento. Mas eu vou colocar o vídeo. Mas olha só, como é que a gente vai criar agora uma rede ZigBee? Você tem que ter um hub ZigBee, tem vários tipos de hub ZigBee. Esse aqui, por exemplo, é um hub ZigBee. O meu, vocês podem ver no vídeo, vou colocar aqui, ele é parrudão, maior que esse aqui. O canal trabalha com a plataforma Tuya. Então, todos os dispositivos têm que ser, para efeito de projeto, já que você está seguindo o canal, tem que ser Tuya, a plataforma Tuya. Tanto dispositivos quanto softwares. Então, nós já vamos trabalhar agora um outro software, que aprendemos também já a trabalhar com ele, que é um software da plataforma Tuya, chamada Smart Life. Todos esses dispositivos de casa inteligente, que nós formos instalar, vamos instalar no Smart Life. Vamos aqui, olha lá, na tela, esse é o jeitão do Smart Life, já mostrei os outros vídeos, como instalar o Smart Life, portanto, não vou agora aqui ficar falando de onde pegar, porque senão os vídeos vão ficando muito grandes, só por isso, tá? Mas eu vou colocar o vídeo aqui, que mostra aonde pegar o software e como instalar, ok? É outra proposta do canal, e aqui quero deixar bem claro. Esse software da plataforma Tuya, que nós indicamos como referência, ele vai agregar todos os dispositivos de casa inteligente que nós formos usar. Como adianta você comprar, não vai dar muito certo você ficar comprando dispositivos de várias marcas, instalando em softwares diferentes. Vai começar a dar um conflito e outra coisa. Nós precisamos ter esses dispositivos bem claros na nossa frente, para que nós possamos fazer rotinas, para que nós possamos fazer cenas. Tu imagina, quando for fazer uma rotina, aí abre um software, porque está ali naquele software. Aí, vai precisar fazer uma outra rotina para um outro dispositivo, outro software, outro software. Não vai dar certo. Por isso que o canal, ele é bem claro, quer trabalhar com sucesso num projeto de casa inteligente, plataforma Tuya, Smart Life, conectado a, se você quiser, uma assistente virtual, a proposta, nossa proposta, é a Alixizar. Não vou falar aqui, porque é um nome todo, senão ela ativa. Ok? Essa é a proposta. Mostro isso também nos outros vídeos. Ok? Sem problema nenhum. Fazer a integração, como faz. Vou colocar tudo aqui na tela para vocês. Pois bem, como é que você vai integrar o modem ZigBee à sua rede Wi-Fi? Bom, se ele for cabeado, a sua rede Wi-Fi agora, ela começa aqui, ó, no DER. Ela começa no DER. Nada mais vai acontecer no modem da operadora. Nada mais. Nenhum dispositivo mais vai ser pareado aqui, nada mais. Ok? Sua operadora passa a internet, o link de internet, para cá, que, por sua vez, cria a sua rede Mesh, cria um ID para você, e você vai começar a operar a partir dele, então. Se você tem que fazer uma rede ZigBee e tem um hub ZigBee, tá? Ou esse, ou esse. Bom, vamos ao cabeado. Está aqui. Vamos ao cabo. Está aqui. Cabo. Aonde ele vai vir? Modelo. Quando isso acontece, o programa que nós vamos operar continua a ser o Smart Life. A rede ZigBee, ela vai operar a partir também do Smart Life. Veja só. Aqui, ó. Hub ZigBee X5. Smart Life com o Hub ZigBee X5. ZigBee Devices List. Está aqui. Ok? Tudo que é ZigBee aqui. Na primeira vez que você for instalar, simplesmente, ele vai fazer a leitura aqui, a conexão para a tua rede. Vai, mais uma vez, pedir algumas permissões. E pronto. A sua rede já está pronta. Reparem que o Smart Life, que é um software grátis da plataforma Tuya, integra tudo para você. É por isso que nós estamos definindo os dispositivos, o software Tuya, que é, no caso, o Smart Life, que integra todas as redes que vocês vão trabalhar. Aqui, no caso, aqui é o Wi-Fi, Mesh e ZigBee. Os dispositivos de casa inteligente, todos na proposta do canal, devem ser ZigBee e paliados no modem ZigBee. Ok? Essa é a proposta. Que são os dispositivos 2.4. Ok? Frequência 2.4. O Hub ZigBee passa a ser um gestor desses dispositivos, deixando o nosso Deco para distribuir o sinal de frequências mais altas. 5G para smartphones, para TVs, 4K, câmeras. E as assistentes virtuais, etc., etc., etc. Só que, como eu falo nos softwares que eu vou colocar aqui, o canal propõe essa divisão para que o Deco trabalhe com a frequência 5G e para os dispositivos de frequência 2.4, a rede ZigBee. A plataforma Tuya, ela tem preço, ela tem escala, os produtos nacionais simplesmente são, sua grande maioria, Tuya. Por isso que eu estou falando para vocês, usem o Smart Life, mesmo nos produtos nacionais, porque os produtos nacionais são só etiquetados. É da plataforma Tuya, só a maioria. Então, ele vai funcionar tranquilamente no Smart Life. Não precisa você ficar instalando vários softwares de várias marcas diferentes. É tudo, na sua grande maioria, Tuya. É por isso que o canal pede para que vocês comprem só dispositivos Tuya, compatíveis com a plataforma Tuya. O Hub ZigBee, compatível com a plataforma Tuya. Por que, Paulo? Porque nós vamos fazer a integração em um único software, que é o Smart Life, que é da Tuya. E isso vai nos permitir uma integração, dentre outras coisas, com a Alexa. Essa é a proposta do canal. Esse é o projeto de Casa Inteligente do canal. Boa noite.